A Leila falou a respeito dessa rivalidade aí, agora com o patrocinador do Corinthians. Então vamos ouvir o trecho que ela fala sobre isso, vamos ver. Pergunta era... Se as menções citadas, diretas ou indiretamente, do rival Corinthians, quando da apresentação do patrocínio deles, se te incomodou de alguma forma. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós estamos conversando sobre Palmeiras, o deca-campeão brasileiro, o maior campeão do Brasil. Então, eu não gostaria de falar em outros clubes. Os outros clubes, eles não devem ficar incomodados. Eles deveriam seguir o modelo do Palmeiras e buscar um patrocinador tão forte como o que o Palmeiras tem. Então eu sempre falo que eu gostaria que a nossa parceria se visse de exemplo para outros clubes de futebol. Que isso não é bom só para o Palmeiras, isso é bom para o futebol brasileiro. Isso é bom para todos vocês que trabalham com o futebol. Imagina se todos os clubes não tivessem um patrocinador parecido com o que o Palmeiras tem. Isso seria bom para o futebol. Então, não tem que ficar incomodados. Ao invés de ficarem incomodados, deveriam buscar um parceiro como o Palmeiras tem. Leila, para você. Ganhou. Falou tudo. Falou tudo. Não polemizou. Falou a verdade. Seria bom para todos os clubes que tivessem um patrocinador desse. Provavelmente o futebol brasileiro estaria muito mais forte, talvez segurando um pouco mais os jogadores por aqui. Como segurou o duplo mesmo. Não polemizou. Ela está coberta de razão. Não tem. Gente, não existe, não tem por que ter rivalidade de patrocinador. Rivalidade tem que ter de time. Ela foi perfeita. A Leila, em entrevista, ela é muito bem preparada. Você vê, ela responde com firmeza. Mas espetacular. Seria a melhor para todo mundo. E é verdade. É ruim ter um clube só sorte do Palmeiras. Não é isso. Mérito para o Palmeiras, sorte do Palmeiras. Agora, se todos pudessem ter, seria uma maravilha. Ela foi bem demais. Ela poderia ter entrado nessa dividida, Benja, por causa da declaração do Rosenberg. Para quem não se recorda, na semana em que o Corinthians anuncia a sua parceria com o BMG, o próprio Rosenberg, ele coloca, sem citar nominalmente a Leila, mas ele coloca aí uma frase que foi uma porrada nela. Foi uma porrada nela. Qual frase? Quando ele fala o Corinthians, assim como o Flamengo, a gente não busca uma empresa para estampar somente a marca, como se o clube fosse um outdoor. Falou, aqui o nosso parceiro, ele age lado a lado com o clube. Aqui, o parceiro, ele não tem uma intenção política dentro do clube. Ele cita isso. Palavras dele. Ele quis dar uma indireta à Leila Pereira. Claro, mas qual é o problema? Não, eu vejo problema. Provocou reação. Eu vejo problema porque, ao invés, o Sr. Mani, ao invés dele salientar, tá certo? Não, não, não. Qual o problema da Leila fazer isso? Não, dela não, o Sr. Mani. Eu estou defendendo a postura dela porque ela foi extremamente elegante. Ela poderia ter fomentado uma discussão e uma polêmica para ela desnecessária. Não, não, não.